Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, estamos encerrando mais uma semana e também encerrando mais um mês, porque amanhã já é o último dia do mês, né? Nós já iremos para o mês de novembro. E segunda-feira, dia 2 de novembro, nós não iremos ter aula porque é feriado, ok? Iremos iniciar hoje a nossa aula com a disciplina de português, mas antes de iniciar, nós iremos agradecer ao Senhor por mais essa semana que Ele nos deu, tá? Então, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos e vamos agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa semana que está se encerrando. Muito obrigada, Senhor, por mais essa semana. Que a semana que vem seja uma semana repleta de bênçãos. Nos ilumina, nos guarda, nos protege. Amém! Olha só, hoje nós vamos falar sobre um gênero textual, outro, né? Mais um, que é carta aberta, tá? E o que é a carta aberta? Carta possui, ela possui uma estrutura semelhante, parecida com outros tipos de carta. Só que a carta aberta, normalmente ela é dirigida publicamente a alguém através de órgãos de imprensa, tá? Diferente da carta pessoal que nós estamos acostumados a ver, que é, ela é enviada ao destinatário com envelope e também ela é enviada via correio. Então, vamos lá. Vocês vão abrir aí o livro na página 22, tá? De português. Ações em prol de um mundo mais igualitário. No dia seguinte, a elaboração da enquete, Anitta Massaro e Emília chegaram à aula muito agitados, pois queriam contar aos colegas e a professora sobre a enquete que tinham criado e os resultados que já tinham obtido. A desigualdade entre homens e mulheres é um assunto muito importante, as pessoas precisam discuti-lo. Será que, além da enquete, podemos fazer alguma coisa para divulgar esse tema? Sim, Massaro, podemos escrever uma carta aberta para a comunidade. Os alunos não sabiam o que era uma carta aberta e quiseram entender melhor. Você já escreveu uma carta? A quem ela era destinada? Dois. Pense em uma carta que já tenha enviado ou recebido. Quais são alguns dos elementos que podemos encontrar nestes textos? Assiná-los. Local e data, corpo, conflito, live, saudação ou despedida. Três. Analisando os nomes dos gêneros textuais, carta aberta e carta pessoal. É possível pensar em uma diferença entre elas? Desculpa. É possível pensar em uma diferença entre eles? Qual é essa diferença? Quatro. Com base na resposta anterior, pense com que objetivo você acredita que as cartas abertas sejam escritas? Para que as crianças tivessem contato com o exemplar desse gênero textual, a professora Elaine apresentou a elas uma carta aberta, que havia recebido de uma ONG que luta contra a desigualdade de gênero. Conheça você também. Aí traz para vocês aí, tá? A carta aberta. Vocês irão fazer a leitura. Faz a leitura silenciosamente. Depois lê em voz alta, tá? Fez a leitura. Em seguida, na página 24, é hora de explorar o texto. Após a leitura da carta aberta, toda a turma ficou impressionada com as informações apresentadas nela, né? Nela apresentadas. A carta aberta era dirigida a um público normalmente pela imprensa, com o objetivo de mobilizar um grande número de pessoas a refletir sobre um assunto importante a toda a população. Número 1. A professora Elaine quis iniciar a discussão, certificando-se de que todos tinham compreendido o objetivo do texto, que é... Qual é o objetivo desse texto? 2. Mas Sarah achou curioso o título do texto, Pois conhecia somente as cartas pessoais que são enviadas a pessoas conhecidas. Para que ele e a turma entendesse a diferença entre os dois tipos de carta, a professora Elaine entregou a todos uma cópia de uma carta que ela havia recebido de uma amiga muitos anos atrás. Leia a seguir. Aí ela diz, vamos comparar a carta aberta, a carta pessoal, para descobrir as diferenças entre elas. Página 25. Aí vocês irão fazer a leitura da carta, tá bom? Página 25. A quem é destinada a carta aberta, presente na página 23. E a quem é destinada a carta pessoal, escrita em 1992. Observe as ilustrações a seguir e legêndo-as com palavras em destaques. B, na carta aberta, a pessoa que escreve relata os fatos de sua vida pessoal. E na carta que a professora recebeu de sua amiga. C, mas Sarah percebeu que a linguagem das duas cartas é bem diferente. Uma é mais informal e a outra é mais formal. Leia as opções a seguir e relacione-as para indicar a característica de cada texto. C, carta recebida pela professora Elaine, carta aberta à população brasileira. É uma linguagem formal e a outra é linguagem informal. Letra D. Apesar de os textos serem bem diferentes, Urbano notou que existem semelhanças entre a carta aberta e a carta pessoal. Leia as informações a seguir e assinale-as com um X, as que correspondem a essas semelhanças. 3, ao comparar os textos, Emília notou que o objetivo da carta pessoal é bem diferente do da carta aberta, visto na atividade 1. Você também percebeu? Assinale-as seguir o objetivo da carta pessoal. Comunicar ao leitor acontecimentos íntimos de interesse pessoal. Apresentar ao leitor um problema de interesse coletivo que acontece em um determinado lugar. 4, Anitta comentou que além de apresentar ao leitor um problema de interesse coletivo, a carta aberta pode incentivar quem lê a tomar certas atitudes. Releia o texto e copie dois trechos que indiquem essa característica. 5, Ita percebeu que, na carta aberta, a autora apresenta argumentos para convencer o leitor. Sabendo disso, faça o que se pede a seguir. Letra A. Qual é o principal assunto tratado na carta aberta à população brasileira? B. Quais argumentos foram apresentados na carta para defender as ideias expostas? Releia o texto e sublinha um exemplo. E Ita lhe diz aqui que argumentos são provas para defender um ponto de vista. 6. Uma carta aberta muitas vezes é composta por palavras que podem causar dúvidas nos leitores. Leia alguns vocábulos do texto e associe-os aos seus significados. 7. Um dos trechos que mais chamou a atenção de Otávio foi o seguinte. As mulheres têm menos participação no mercado de trabalho do que os homens. Na sua opinião, por que as mulheres têm menos participação no mercado de trabalho? 8. Anitta achou o final do texto muito bonito e disse que, assim como a autora da carta aberta, ela acha muito importante vivermos em um mundo igualitário. No dia a dia, como podemos agir para promover a igualdade entre as pessoas? Vocês estão vendo aí a hora da pesquisa que diz assim. Ao longo da história, muitas mulheres enfrentaram diversas dificuldades para poder trabalhar devido à discriminação. Entre elas, as cientistas, inventoras, atletas, artistas, rainhas, heroínas, entre outras. Siga as orientações de professor e conheça a história de grandes mulheres que deixaram legado para a humanidade. Então, o que é que vocês irão fazer aí nessa hora da pesquisa? Vocês irão pesquisar, como ele já diz aí, ele fala aí que existem várias mulheres relacionadas. Quando ele diz aí, quando ele diz aí que são artistas, que são inventoras, que são atletas, que são heroínas, entre outras. O que é que vocês irão fazer nessa hora da pesquisa? Vocês irão fazer uma pesquisa, tá? Uma pesquisa relacionada a essas mulheres. Vocês irão escolher duas profissões para poder falar de mulher, que a mulher pratique. Por exemplo, você escolhe uma mulher atleta. Então, você vai falar um pouco sobre essa mulher, tá? Para ampliar o conhecimento de vocês relacionada à profissão de que nós mulheres temos. Vocês irão escolher duas profissões e vão escolher duas pessoas para poder falar dessa profissão relacionada a essa mulher, certo? Essa pesquisa fica para ser entregue na próxima aula de português, que é na quarta-feira, certo? Dia 4 de novembro, ok? Beijos para vocês!